Vamos lá, pessoal! É o Caverna do Dracão! Opa, que legal! Tô vendo, graça nenhuma! O que está acontecendo? Ah, não! Não esquenta! Presto! Para trás! Vou aqui, aprendizes! Mestre dos Magos, nos ajude! Não há escapatória do reino de... Mestre dos Magos, nos ajude! Reggae. Versão brasileira... Fan Day Dumps. Vingador Estou aqui, velho Mestre dos Magos, você é um tomo Seus pupilos estão condenados a falha São bravos apenas porque sabem que você os apoia De modo algum, eles podem triunfar sobre qualquer coisa no reino E você sabe disso, eles não vão falhar Muito bem, talvez você então não se oponha a um teste da coragem deles Vamos ver o quão bravos eles são quando você lhes virar as costas Se tiverem sucesso, vão encontrar a chave E se falharem, o que eles perdem? Perdem tudo, suas armas e suas vidas Então está a ver Ainda não dá pra gente, mais ou menos Cuidado Hank, você é o líder, faz alguma coisa Ele é forte demais Socorro Madeira Não há onde se esconder Decidei que ela vai nos pegar Estamos presos Aconte firme, mana, eu já vou Ah, beleza, vai ficar tudo bem agora É o Mestre dos Magos Mestre dos Magos, socorro Vai Mestre dos Magos, por favor Mestre dos Magos, por favor Vocês entraram nessa sozinhos, jovens amigos Agora saiam dessas sozinhos Eu não acredito, ele abandonou a gente Nos preocupamos com isso depois Se houveram depois Vamos Ela não vai parar O que vamos fazer? Por aqui, rápido Se preparem Agora, saiam Conseguimos Estamos vivos É, mas não graças ao Mestre dos Magos De acordo com isso, as montanhas de fogo ficam pra lá Caminho para o mar das mágoas Ótimo Qual estrada vai pra onde? Quem se importa? Não faz diferença Não acredito que ele abandonou a gente daquele jeito Eu mostro o oeste, Eric Por quê? É descida Temos mais chance de encontrar água A outra estrada é melhor Pode dar numa cidade Eu sou o líder, Eric Você disse isso, se lembra? Eu estava sob muita pressão, tá legal? Talvez eu veja melhor agora Talvez seja a hora de fazermos uma votação Hã? E aí? O que você acha? Presto Bom, a estrada do leste parece melhor mesmo Aham Bom, pois eu prefiro a do oeste Ei, Bob, espera um pouco Fica fora disso, mana Você sempre quer mandar... Por quê? Toda vez você tem que estar mesmo Parem, parem Vamos Sabemos o que está acontecendo Não estamos zangados uns com os outros Estamos zangados com o Mestre dos Magos Olha, eu não sei o que dizer além de... Que está escurecendo E é melhor arranjar um lugar pra acampar Quer liderar, Eric? Tudo bem Escolha o caminho É melhor É melhor É melhor Eu... É melhor Eu... Ou... É melhor Eu... 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 Talvez não fosse o Mestre dos Magos. Era ele, sim. Acha que eu não o reconheceria? Esse reino inteiro é uma prisão, vocês sabiam? E somos todos prisioneiros. Pensamos que ele fosse nosso amigo, mas no fim das contas ele não passa de outro guarda. E o que faremos agora? Se o Mestre dos Magos nos abandonou, quem vai nos ajudar? Eu vou ajudá-los. Acalmem-se meus jovens inimigos, não irei feri-los. Nem mais um passo, Vingador. Então o Mestre dos Magos enfim mostrou quem ele é. Nunca se perguntaram porque seus conselhos sempre os levaram a batalhas, mas nunca de volta ao seu mundo. É conveniente a vocês ver o Mestre dos Magos como bom e eu como mal. Mas as coisas não são assim tão simples. Já lhes permiti viver antes. Se me ajudarem, eu lhes concederei o seu maior desejo. Eu lhes mandarei de volta ao seu mundo. Distante ao sul, nos limites do reino, vocês encontrarão um cenotáfio. Uma tumba vazia. Dentro dele, há uma chave a qual vocês devem jogar no abismo. Façam isso e vocês irão de volta para casa. Tenha minha palavra. Esqueça, Vingador. Nós não queremos trabalhar para você. Espera um pouco, Hank. Que outra opção nós temos? O Mestre dos Magos nos abandonou. E o Vingador? Pode ser nossa única saída. Eu acho que o Eric tem razão, Hank. O Vingador é cruel, mas ele tem um código. Eu acredito nele. Eu também. Tudo que eu quero é ir para casa. E não me importa quem é que vai nos mandar de volta. Não podem estar falando sério. Aquele cara encrenca. Eric, nós temos que ficar juntos. Por quê? Sempre ficamos juntos e ainda não estamos em casa. Eu não me importo. Façam o que quiserem. Nós vamos atrás daquela chave. Bob, não vai mudar de ideia? Eu acho que está cometendo um erro, Sheila. Consegue fazer essa coisa voar, Presto? Vamos ver. Magia que no chapéu está. Torne este céu navegável como o mar. Estamos fazendo a coisa certa, Eric. Eu não sei, mas não vamos voltar atrás. Temos que chegar aos limites do reino primeiro. De algum jeito. Bem do que precisávamos, mais problemas. Espere, Bob. Parece ser amigável. Todos a bordo. Espero que saiba o que está fazendo, Diana. Eu também. Devia tentar dormir. Por que estamos aqui, Diana? Neste reino? Sempre achei que fosse para derrotar o Vingador. É, eu também. Mas estou começando a pensar. Talvez o Vingador esteja certo em uma coisa. Talvez as coisas não sejam tão simples. Viver o Vingador. Ei, estamos ficando mais lentos, Presto. Acho que o chapéu está sem combustível. Estamos alcançando! Parem, pessoal! Por favor! Nem pensar! Essa é a nossa última chance de ir pra casa! Se é assim... Hank, o que está fazendo? Eu vou forçar ele a descer. Ah! Ah! O que ele se fez?! Ah! Sabe! Sabe! O que é isso? Eles não conseguiram, não é? Conseguiram. Eles já passaram por coisa muito pior. Sinto muito, Bob. Foi minha culpa. O que fazemos agora? Os vulcões não vão nos deixar voltar. Temos que seguir em frente. Para os limites do reino. Bob! Bob! Nenhum sinal deles? Nada. Eles devem... Não foi culpa sua, Eric. Ah, tá bom. Outra pessoa usou meu escudo para desviar uma flecha de energia para um vulcão. Se você não tivesse usado seu chapéu para nos tirar de lá, a gente seria cagão agora. Vamos. O melhor que eu posso fazer é achar aquela chave e mandar vocês para casa. Você vai perder, velhote. O desejo deles de voltar para casa é mais forte que qualquer outro. Sem o seu apoio, eles desmoronarão. Sua coragem não lhes falhará. Eles farão o que deve ser feito. Veremos. Aquilo que está no cenotáforo irá testar a sua coragem. Chegamos. E agora? Não sei, Diana. Acho que fomos o mais longe que podíamos. Acho que você nos levei para um desastre. Ei, veja pelo lado bom. Vocês chegaram primeiro. Eric! Bobby! Alí! Ei, ei! Puxa! Como conseguimos escapar? Que bom ver vocês aqui. É muito bom ver que estão bem. Agora só o que falta é pegarmos aquela chave e irmos para casa. Vocês não pretendem continuar com isso, não é? Pode apostar que sim. Eu quero dormir na minha própria cama esta noite. Eric, você está dormindo e sonhando se pensa que o Vingador vai cumprir essa promessa. Se houver uma mínima chance de conseguir... Esqueça, Eric. Ninguém abre essa porta. Isso é o que você pensa. Presto, mostre a ele. Bom, está certo. Com essas são três, Presto. Você está demais. Nós temos que pedi-los. Estão indo direto para as mãos do Vingador. Não faça isso, Eric. E como você vai me impedir, Hank? Eu não sei. Mas nenhum de nós quer descobrir. O que foi isso? Brancas escadas, rápido! O que é isso? Sede o que for, sabe o que nós somos. Corrida! Vamos ver se ela gosta de comida picante. Acho que ela não tem problema com pimenta. Eu vou tentar. É melhor pensarmos em alguma coisa. Essa geleia não está de brincadeira. Ah é? Pois eu também não. Bob, tenha cuidado. Bob, você está bem? Tenho boas e más notícias. A coisa foi sota errada. Mas não temos mais como voltar. Então temos que subir. Você venceu. Por enquanto. Estão vindo, Vingador. Duvidando uns dos outros e de sujo nada. Mas ainda assim vindo. Não sou eu que vai ganhar, Vingador. Vingador. É você. Eles chegaram. Então é isso? Não parece grande coisa. Vejam! Essa porta tem uma fechadura. Vejam, na tampa. É o Vingador. Eu não entendi. Quem ia querer fazer o cabeça de chifre parecer bom? Só tem um jeito de saber. Nós temos a chave. Agora só o que falta fazer é jogar a lobismo e podemos ir pra casa. Espere. Não entendeu ainda? Nunca voltaremos confiando no Vingador. Só da minha frente, Hank. Não! Eu estou certo nisso. Eu sei. Me solta, Hank. Hã? Deixa eu jogar. Quer ser um prisioneiro aqui pra sempre? Eric, lembra o que você disse sobre esse lugar inteiro ser uma prisão? Você está certo. Todos somos prisioneiros aqui, até o Vingador. E essa é a chave. Socorro! Deve-lustem-lustem. gelir-lustem-lustem-lustem-lustem. HAAAAAAH! HAAAAAAH! A chave, cavaleiro! Jogue-a no abismo! Quem jamais verá sua casa de novo! Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui. Aqueles que experimentam o poder uma vez nunca mais serão os mesmos. HAAAAAAH! 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 Hank! É bom que esteja certo! NÃO! HAAAAAAH! 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 microscope noianmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmon A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL